Hoje é dia de apresentação da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, temporada 2016. Além de alguns atletas que já faziam parte da equipe, temos algumas novidades. Dentre elas, o Antônio Garneiro, que faz parte também da Seleção Brasileira, reforça a equipe para a temporada 2016. Ele está aqui, peço que você levante a mão, Garneiro, só para se apresentar rapidamente. Tiago Nardim, que já faz parte da equipe há muito tempo, também faz parte da Seleção Brasileira de Pista, está aqui também conosco. Danilo Terra, que é o diretor técnico da equipe. E o Marcel Donabella, que é o técnico da equipe da temporada 2016, também permanece conosco. Queria primeiramente perguntar ao Donabella, já que você já está aí, Luiz, quais são as expectativas, o que você projeta para a temporada 2016? A equipe vem de resultados excelentes no ano passado. Em 2012, a gente já foi campeão do ranking, em 2013 campeão do ranking novamente, em 2014 vice-campeão, em 2015 terceiro colocado. Isso por equipe. Individualmente, bastantes resultados expressivos também, ano passado, com a vitória do Rodrigo Nascimento na volta de Goiás. Resultados expressivos também na volta do Paraná, por equipes, campeão por equipes na volta do Paraná, campeão brasileiro de perseguição por equipes na pista. E a continuidade, 2016, a perspectiva é a mesma. E a Olimpíada 2016 no Rio de Janeiro já está aí. A possibilidade de ter algum atleta nosso na Olimpíada é grande. Antônio Garneiro, Tiago Nardim, Rodrigo Nascimento. E vamos trabalhar para isso. Tentar conseguir um atleta disputando a Olimpíada, disputando o Pan-Americano em maio na Venezuela, e tentar novamente brigar nas cabeças para ganhar o ranking nacional. Eu penso que a contratação no Garneiro é definitiva. Não só para a temporada de 2016, a vaga olímpica, o ranking nacional, com a continuação da equipe, 2017, 2018. A gente quer manter uma equipe forte. E eu acho que a contratação dele, o Trevisan também, que é até da Sub-23, que está chegando agora também, é justamente para isso, para dar continuidade nos resultados que a equipe vem dando. A regularidade nossa, que é muito forte. E a ideia é essa mesmo. Se as competições mais importantes vão ser agora, normalmente o atleta, quando já atinge o pico dele ali, ele consegue andar bem de um a dois meses, em alto rendimento, em alto nível. E vai ser uma corrida atrás da outra, essa sequência aí, até a Olimpíada. Para a gente, é bom também, porque a gente já vai pegar esse primeiro semestre, já vai definir bastante coisa. Realmente, segundo semestre vai ficar menos competição, mas também vão ter bastantes competições importantes. O primeiro semestre vai ter muitas voltas. E o segundo semestre, mais corrida de um dia, assim, entendeu? Então, dá tempo também, chega em julho, o pessoal tira o pé um pouco, se prepara novamente. No final do ano, tem os Jogos Abertos, que é super importante para o Ribeirão Preto, entendeu? A gente nunca ganhou os Jogos Abertos, possibilidade também existe. A gente vai atrás dos resultados. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. O grupo é um grupo unido, de amigos, e cujo objetivo, além de andar bem e de ter bons resultados, também é de ressaltar os valores do esporte, né? Principalmente do ciclismo. E servir como exemplo a todos. Principalmente a questão da determinação, do foco e da busca dos objetivos esportivos, que são muito importantes. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer também a acolhida ao Danilo, ao Dona Bela, aos meus companheiros, que me receberam tão bem, a todos os apoiadores da equipe. E, pessoalmente, eu me sinto com as energias renovadas para ser mais um, mais uma peça, né? Nesse mecanismo complexo, que é uma equipe de ciclismo, em busca dos nossos objetivos dessa temporada. Sim, a expectativa é obter bons resultados aqui no calendário nacional e para fazer jus à vaga olímpica, né? Também temos os pan-americanos da Venezuela, que é um passo antes. Então, quer dizer, as competições que antecedem os jogos em agosto são muito importantes. Para chegar lá bem, nós precisamos de bons resultados. E a equipe é forte e está disposta e preparada para atingir essas metas. Foi um dos motivos também que me fez integrar essa equipe. É a união, a força que ela sempre mostrou nas corridas e a unidade de propósito, que é muito importante, né? Todos unidos por uma meta. Isso é fundamental. E esse é o grande diferencial aqui de Ribeirão Preto. Olha, eu acho que no ciclismo a nossa mente é sempre muito aberta, né? A gente, os atletas, nós sabemos reconhecer quem está melhor e quem não está. Então, sempre quando, se há um atleta aqui mais preparado, nós todos trabalhamos no sentido de fazê-lo obter o melhor resultado possível. E vice-versa. Eu vou trabalhar para estar na minha melhor forma, para poder contribuir com os resultados da equipe. E assim fazendo, também é mostrar o meu valor para pleitear uma vaga em agosto. Espero que tudo dê certo. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz com as novas contratações, né? O Garnier, o Trevisan, que é um jovem talento. E eu estou há seis anos já na equipe. E a equipe se desenvolve a cada ano mais. A gente sempre está em progressão. Embora a gente não ganhou os últimos dois ranks, a gente sempre está ali na disputa, sempre entre os melhores, nas competições, sempre nos pódios. E, para mim, é muito legal. A equipe me ajudou muito. Eu consegui contribuir bastante também para o crescimento da equipe. Eu, Michel Fernandes, há muitos anos na equipe já. Giovanni Júnior. Para mim, é muito gratificante fazer parte da equipe mais um ano e representar a Ribeirão, tanto nas competições nacionais quanto internacionais. Buscar a vaga na seleção brasileira também é um objetivo. Fazer resultado com a seleção aqui representando o Ribeirão é sensacional para mim. E eu vou tentar buscar novamente mais competições, ajudar a nossa equipe que é muito unida. Em muitos anos, a gente se dedica ao máximo uns aos outros. E vamos ao máximo para 2016 tentar os objetivos. E a base agora, né? É, agora eu estou... Tem outro projeto também que o Danilo Terra me concedeu, que eu estou muito feliz de trabalhar com a categoria de base. Está sendo super legal para mim coordenar os meninos, ajudar. Garotada nova, 12 até 18 anos, que muitos têm muito talento até para a vida deles mesmo, para formar como pessoas. E isso é o mais legal, né? Poder ajudar uma formação de crianças, adolescentes a se desenvolverem para a vida. E o ciclismo... Eu já fui da categoria de base, comecei com 12 anos a competir. Eu vejo hoje nos meninos como eu era antigamente. Começando e me dedicando, saindo das ruas, que é muito propício para garotada hoje em dia, né? Ir para o mau caminho. E é muito legal poder trabalhar com eles e ainda atuar como ciclista na equipe de Ribeirão Preto profissional. Para mim, é sensacional mesmo. Boa tarde a todos. É um dia de alegria, né? Satisfação. Mais um ano que a gente conquista aí a confiança de muitos parceiros, também dos atletas. Toda essa confiança, esse orgulho de vestir a camisa da equipe de Ribeirão Preto é muito importante. A expectativa, como eles já disseram, para 2016 é muito boa. Os resultados anteriores, esses 17 anos aí de trabalho, envolve muita gente, é uma equipe grande por trás. A gente tem todo um trabalho, tanto administrativo, como técnico, nossa psicóloga. Então, envolve aí um corpo de pessoas e graças a toda essa equipe de profissionais e dos atletas também, que foi possível conquistar e escrever toda essa história do ciclismo de Ribeirão Preto. Agradeço a todos eles. Agradeço também, como eu disse, às empresas pela confiança, pela parceria. Quero complementar algumas respostas do pessoal aqui da mesa. Em relação ao Garneiro, que a gente chama de Pipo, carinhosamente o apelido dele, não vejo também, como a dona Bela disse, uma contratação pontual. A gente de Ribeirão Preto está sempre em busca de um grupo de pessoas acima de tudo, acima do atleta, de pessoas comprometidas, sérias, e que buscam, como ele disse, mais do que só resultados esportivos. A gente pode perceber que a base da equipe vem se mantendo há alguns anos, justamente porque a gente vem encontrando essas pessoas e não coloca como objetivo a liderança do ranking. Acho que isso é uma consequência. A gente busca e cobra deles determinação no treinamento, disciplina na alimentação, ou seja, de fato, se dedicar como um atleta profissional e não só apenas como um ciclista. Então, a vida de um ciclista profissional vai além de pedalar, bem além de pedalar. E eu acho que eles entenderam tudo isso e por isso fazem parte há tanto tempo alguns atletas e quando há necessidade de mudança são pequenas e pontuais, mas sempre no sentido de um trabalho duradouro e de longo prazo. Um trabalho sempre muito humanizado, buscando atendê-los por trás, no sentido de oferecer nutricionista, oferecer psicólogo, tentar trazer um diferencial de estrutura, já que nós não somos a equipe com o maior orçamento do Brasil, mas posso dizer que a gente é a maior em vários aspectos, como esses diferenciais que eu acabei de citar agora. quero ressaltar também esse ano, falando em 2016, além do trabalho da categoria de base, que a gente já está no terceiro ano, focando na molecada até 18 anos. No ano passado, terminamos com quase 20 jovens e adolescentes, esse ano a gente fez uma seletiva e estamos com 34 adolescentes, para nós é um motivo de orgulho. Para eles, eu tenho certeza também, porque são eles a referência dessa molecada e, como o Rafael disse, eu faço questão do link, desse intercâmbio entre os atletas referência com a base e esse foi um dos motivos que a gente chamou o Tiago para ser coordenador, além da formação dele, que ele é professor de educação física, experiência, como ele já disse, de categoria de base, seleção, então acho que todos esses conceitos, esses pré-requisitos, capacitou para a vaga e foi esse o motivo que eu, esses os motivos que eu convidei para ocupar essa função de coordenação. Além disso, da base, quero ressaltar a entrada da Mari, Mariana Garcia, que é a nossa primeira atleta paralímpica, vem a expandir ainda mais os conceitos e propósitos e objetivos da equipe para todos nós um motivo, um exemplo de superação, uma atleta com capacidade incrível tecnicamente, mesmo antes de fazer parte da equipe, já conquistou ótimos resultados a nível nacional e sem dúvida nenhuma isso também a credenciou a ser membro da nossa equipe, além de ser Ribeirão Pretana, então para nós é uma satisfação tê-la na equipe, poder ajudá-la, e também agradecer a ela pela essa troca de ensinamentos, acho que toda uma lição de superação a todos nós e para nós é um orgulho e uma satisfação tê-la na equipe, aproveito a oportunidade de falar isso em público, bom, acredito que minha fala é essa, mais uma vez agradecer a todos os parceiros e patrocinadores, passar a palavra a Mariana, falar, alguém quiser fazer pergunta ou ela vai falar, fica à vontade, Mariana? Estou muito feliz também por poder representar Ribeirão, porque eu sempre competi não representando Ribeirão também, só que eu sempre tive essa vontade de ser atleta depois do acidente, aí eu conheci o ciclismo e me apaixonei, porque antes era a natação, então depois do ciclismo, agora é minha vida, eu não consigo ficar sem fazer nada, ficar parada, então o ciclismo também é uma mistura de adrenalina, o vento no rosto, então é muita coisa boa, eu gosto muito de competir e eu estou muito feliz por representar a equipe, por estar na equipe. Você tem o sonho de disputar uma Paralympíada? Tenho, com certeza. Qual é o seu sonho? Está perto? Está, em 2020, a próxima, porque nessa já não... Não entendi? Não, está muito recente já. Você vai batalhar com isso? Voltou na luta, com certeza. Treino bastante também, também o apoio da equipe que eu percebo, eles me acolheram super bem, eu conversei com o Danilo, que eu tinha interesse de vir para essa equipe, porque até então na minha outra equipe estava ficando difícil, era um pouco longe, era cansativo, então aí o acolhimento assim é sem palavras, eu estou assim bem contente mesmo. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, aproveitar a oportunidade rapidamente, Aranha, atrás de você está o Carlos e antes da equipe acolhê-la ou integrar ela, passar a integrar a equipe, na verdade, ele pessoalmente tomou a iniciativa de fazer uma rifa, então a bicicleta que ela hoje utiliza, graças a uma união de pessoas que pedalam em Ribeirão, amantes do ciclismo e capitaneado pelo meu grande amigo, também parceiro, sempre apoiando o ciclismo em Ribeirão, foi uma iniciativa dele, parabéns, viu Carlão? Obrigado. 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 Obrigado!